Minha linda garça branca Será meu tesouro ou talvez minha ruína O assunto desse amor trago sempre na surdina Só meu coração que sabe que a morena me fascina Sei também que ela me ama desde o tempo de menina Só não me caso com ela se não for a minha sina Essa mineira que eu digo mudou pro norte de Minas Numa cidade distante que se chama Diamantina Tem os cabelos compridos e um olhar que fascina Seus olhos são dois faróis que a minha vida ilumina A saudade mata a gente quando a paixão predomina Eu tenho quase morrido por gostar desta menina Esta dor que me persegue já nem sei quando termina Se eu não realizar meu sonho Adeus estado de Minas Ai, ai, ai Música 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 A chuva sangue da terra Que faz a planta crescer A seca mãe da miséria A chuva mãe da fartura Música A chuva pingo de ouro Caindo lá das alturas A terra estando molhada Não tem pranto nos olhos meus A chuva que cai do céu Vem lá da casa de Deus Música A chuva sangue da terra Que faz a terra Que faz a planta crescer A chuva sangue da terra Que faz a planta crescer No dia que está chovendo De bruço em minha janela De bruço em minha janela Apreciando a paisagem A natureza é tão bela A plantação está crescendo A chuva batendo nela A chuva que cai do céu É fartura na panela Música Demorou muito pra fazê-lo O que ele fez O timão tá embalado O corintiano já tem vez Demorou muito pra fazer O que ele fez O timão tá embalado O corintiano já tem vez Pra assistir um grande jogo Certa vez foi convidado Por ser bom corintiano Não pude ficar de lado Eu entrei na grande massa O campo tava lotado A história de dez anos Não me deixou assustado O timão corintiano Não partiu pro desespero Porque é forte guerreiro Lutador e respeitado Demorou muito pra fazer O que ele fez O timão tá embalado O corintiano já tem vez Demorou muito pra fazer O que ele fez O timão tá embalado O corintiano já tem vez O Santos entrou no campo Com pinta de campeão A fibra corintiana Feirola a bola no chão Logo saiu uma bomba Que parecia rojão O grito de gol Foi que saiu Da boca da multidão Até hoje tem um rei Querendo encontrar a bola Mas aceitou a escola Do nosso grande timão Demorou muito pra fazer O que ele fez O timão tá embalado O corintiano já tem vez Demorou muito pra fazer O que ele fez O que ele fez O timão tá embalado O corintiano já tem vez O esquadrão corintiano Demostrava academia Os nossos adversários A cor da bola não via O meu timão ajustado Mais um golaço fazia Dando a fiel torcida Momento de alegria Na noite de 6 de março No campo do Pacaembu O que ele fez O timão tá embalado O timão tá embalado O corintiano já tem vez Doia Meu tudo O shopping As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala As pessoas que são muda e surda É por meio de sinal que fala Os grafinos de antigamente Quase que todos usavam a bengala A mochila de peão é um saco A coberta do peão é o bala Nos casamentos de roça tem festa Ocasão que o pobre se arregala Música Música Presta atenção que o rei o dói mais É onde ele pega a tala Divisa de terra antigamente Não usava cerca era vala Naturalmente um bom jogador Todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra Procuitela Procuitela o seu valor iguala Música Caipira pode estar bem vestido Ele não entra em baile de gala Pra carregar Pra carregar o fuzir tem pente Garruxa e o revólver tem bala O valentão tá arrastando a asa Mas quando vê a polícia cala Pispista e sai devagarinho Quando quebra a esquina abre ala Música 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 Pra fazer viagem a bagagem Geralmente o que se usa é mala A baiana pra fazer cocada Primeiramente o coco se rala No papel o turco faz rabisco E diz que escreveu a vidala As pessoas que morrem na estrada Por respeito uma cruz assinala Contratei a ventania Contratei a ventania Que vai pras bandas do oeste E mandei notícias minhas Pra um amor que me conhece O vento foi e voltou Resposta não aparece Não sei se ela ainda me ama Ou se talvez já me esquece Cada vez que lembro dela O meu coração padece Pego na viola de pinho Com franqueza me aborrece O peito geme e soluça Minha voz enroquece O peito geme e soluça É bem triste a gente amar Alguém que não reconhece Aqui no bairro onde eu moro Toda vez que amanhece O cantar dos passarinhos É como um hino celeste Me faz lembrar o passado Água dos meus olhos desce Minha vida é como as folhas Que caindo se apodrece Conforme o tempo se passa Meus cabelos embranquecem Abandono e sofrimento É o que a sorte me oferece Ingrata vou me ausentar Da minha vida terrestre Dou-lhe um derradeiro adeus E você dá-me uma prece Num festival de viola Coisa do nosso sertão Uma menina escolhida Estava na recepção A essência da beleza A conheci na ocasião Dei nome de flor de ouro Pra menina a tentação Ela estava tão divina A teabinha da menina É o tesouro do patrão Começou a cantoria Começou a cantoria Som de viola e violão Esqueci que eu estava No meio da comissão Esqueci da minha vida Esqueci da obrigação Aquela coisinha fofa Desviou minha atenção Ela estava tão divina A teabinha da menina É o tesouro do patrão Ela é uma doçura Beleza com distinção Da cabeça até os pés Ganhada rosa em botão Olhos verdes Olhos verdes tentadores Que estraçalha coração Cinturinha de boneca Pra matar quem tem paixão Ela estava tão divina A teabinha da menina A teabinha da menina É o tesouro do patrão Ela vestia uma blusa Fechadinha sem botão Tinha detalhes dourados Num verde meio pavão Sua blusa é uma gaiola Conservando na prisão Duas rolinhas ariscas Distante do gavião Ela estava tão divina A teabinha da menina É o tesouro do patrão Olhei tanto pra menina Que caí numa inflação Se o patrão me desse um tiro Me matava com razão Mas ele me deu um tombo Mesmo sem me pôr as mãos Com classe e categoria Me deu a maior lição Para os dois a vida é bela Eu não chego nos pés dela O tesouro é do patrão Tive lendo no romance De um casal de namorado De Rosinha e Catimbal Dois jovens apaixonados Rosinha família rica Catimbal eram coitado Capataz e uma fazenda Mas trabalha dor honrado Adomava burro brabo No laço era respeitado Um caboclo destimido Ai por tudo era admirado Catimbal Catimbal encontrou Rosinha Lá no arto do espigão Por se ver os dois sozinho Quis proveitar da ocasião Catimbal pediu um beijo Rosinha disse que não Ela bem tava querendo Mas não deu demonstração De tanto que ele insistiu Ela deu uma decisão Vamos deixar pra outro dia Ai para as festas de São João Passar esses cinco meses Chegou o esperado dia Rosinha tava mais linda Como uma flor parecia A festa tava animada Todos com grande alegria Quando o pai de rosa Veio perguntando quem queria Mostra a ciência no laço Pra lá salvo e ventania E os vaqueiro amedrontado Ai todos eles se escondiam Os vaqueiro amedrontado Chamar então Catimbal Mas ele não atendeu Rosinha disse Meu bem Vá fazer o pedido meu Catimbal é corajoso Mas nessa hora tremeu Ai Depois de um sorriso amargo Pra Rosinha respondeu Eu vou laçar esse touro Eu vou laçar esse touro Pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero beijo Ai que você me prometeu Catimbal Catimbal mas que depressa No seu bragado amuntou Chegou a espora no macho E a laçada ele aprontou A laçada foi certeira Que o povo se admirou Ai Catimbal foi infeliz O bragado se atrapalhou O laço fez uma volta No seu pescoço enrolou Com o bialo que o boi deu Sua cabeça decepou Trouxeram a cabeça dele Rosinha nela pegou Chorando desesperada Desse jeito ela falou Catimbal promete um beijo Receba agora eu te dou Ai Na boca do seu amado Tristemente ela beijou Este é fim de uma história Dando provas que se amou Rosinha e Catimbal Ai que a morte separou Por ser um bom patriota Trago o Brasil no meu coração Em moras do sertanejo Vou fazer a explicação Para o homem da lavoura Que é o esteio da nação E ainda não conhece A riqueza desse torrão Começando do Amazonas Que é o maior estado Na produção da borracha A Amazona está separado Para produz a castanha O Maranhão é falado A produz a carnauba Que garante o seu mercado Piauí produz babassu Ceará produz a banana Rio Grande do Norte Macau Pernambuco produz a cana Paraíba fibra boa Lagoas ninguém se engana É terra de bom produto Seus coqueiras são bacanas No Sergipe No Sergipe o Salgema É a produção principal Vai além do petróleo Produz o coco e o cacau E na produção de queijo Lembramos Minas Gerais Minas é um grande estado De riquezas minerais O estado Espírito Santo E o Rio de Janeiro é bom Produz a cana do açúcar Arroz o melhor gudão O estado da Guanabara É o caçula da nação Santa Catarina é o trigo Sua melhor produção Goiás produz muito arroz Além do fume o feijão Na criação de gato O Mato Grosso é o campeão Cria o Rio Grande do Sul Da uva e o vinho Da uva e o vinho e o pão Paraná, café e o vinho São Paulo é o rei da nação Quem é bom já nasce feito Quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro E não bato na cangalha Entrei numa guerra dura Fiz virar fogo de palha Fiz virar cartão de prata Punhal, espada e navalha Bala bateu no meu peito Derreteu, virou medalha Prata fina minha fita Preparar uma cilada Foi a noite num banquete Com champanhe envenenada Deus é pai, não é padrasto Ganhei mais uma parada A taça que era minha Foi parar em mão trocada Quem me preparou veneno Foi morrer de madrugada Eu recebi um presente Numa caixa de sapato Uma cobra venenosa Que pegaram lá no mato É dessas cobras que mordem Quando não aleja mata O meu nome é sete flechas A nó que eu dou Ninguém desata Bati os olhos na cobra Transformei numa gravata Coloquei a tal gravata Que o falso amigo mandou Foi passear na casa dele Desse jeito ele falou Meu Deus que gravata linda Na gravata ele pegou A gravata deu um bote Que na mão dele picou A gravata lhe mordeu Foi a cobra que ele mandou Mentira tem perna curta Pra longe ela não vai A verdade quando chega Mentira voando sai Vai voando igual ao vento Mesmo assim um dia cai Deus nos livre da mentira Deus é bom é nosso pai Deus é bom é nosso pai Jesus enfrentou mentira No tempo dos fariseus Mentira causou a morte Em milhares de judeus Eu sei que a verdade dói Mas ponho nos versos meus A mentira é mãe do diabo Verdade é filha de Deus Fabricando só mentira Tem muitos profissionais Ó meu Deus quanta mentira Nesses grandes festivais Quem vence com a mentira Dura pouco seu cartaz Os que perdem com a verdade Poderão ser imortais Tiradentes foi verdade Nos tempos coloniais Morreu pela independência Ficaram seus ideais Ele nunca foi mentira Deus minta quem for capaz Tiradentes foi verdade Filho de Minas Gerais A mentira está na guerra A verdade está na paz Lá na frente do juiz A mentira se desfaz A mentira é uma serpente Só morre nos tribunais A espada da justiça É a verdade e nada mais É a verdade e nada mais